Mais de 40 açougues foram notificados pelo Procon Goiás, por preços abusivos só essa semana. Na maioria deles, o órgão também encontrou produtos vencidos, impróprios para o consumo e com procedência duvidosa. Todos os produtos foram descartados na hora pelo Procon. Essas empresas que foram notificadas têm até 10 dias para apresentar defesa e entregar ao Procon notas fiscais de entrada e saída dos produtos. Uma vez que foram encontrados produtos vencidos, essas empresas são autuadas de imediato. O valor da multa começa no valor de R$ 652,00, podendo chegar até R$ 9,780,00, dependendo muito do porte da empresa e se ela é reincidente ou não. Esses frangos venceram em outubro. E na mesma casa de carne, os fiscais encontraram vários produtos sem etiqueta de identificação, o que também não é permitido. Até sexta-feira, as equipes do Procon Goiás farão visitas e fiscalizações dos açougues de Goiânia e toda a região metropolitana, para saber por que os preços da carne bovina estão tão altos. Um dos focos dessa fiscalização é exatamente para saber se existe prática abusiva na margem de lucro das carnes ou não. Nós estamos solicitando a essas empresas para que eles apresentem as notas fiscais de compra e venda do dia 2 de janeiro até o momento da fiscalização, até o dia da fiscalização.